Pois um adorador vence a prova dando glória Não se rende nem se prostra Não se cala, não recua Não reclama, só adora Não se pulva aos manjares, prefere adorar Não desiste em meio à perseguição Pois o seu maior desejo é obedecer a Deus Sua vida se resume na adoração Tem livramento na entrada, livramento na saída Livramento em cada beco, livramento em cada esquina Livramento na subida, livramento na descida Enquanto você adora, livramento em tua vida Tem livramento no colégio, livramento no trabalho Livramento em oculto, sinta a Deus bem do teu lado O inimigo arquitetou pensando que te desfia Quando tentou te tocar Ele viu Deus na tua vida Adore mesmo na provação Adore em meio à sequidão Adore, pois tua adoração irá mover o céu Ao teu respeito então Adore se o pão te faltar Adore, pois Deus contigo está Adore no vale ou na cova, na luta ou na prova Não pare de adorar Tem que ter obediência Tem que ter obediência Pra ver Deus entrar na guerra Tem que ter obediência Tem que ter obediência Tem que ter obediência Tem que ter obediência Pra entrar no céu Tem que ter obediência Tem que ter obediência Tem que ter obediência Do chão levanta Recebe graça Na luta canta O milagre de Deus Na tua vida Vai acontecer Então recebe 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 Leva teu milagre Porque hoje é com você É mais profundo É mais intenso Mais forte que a força Mais veloz que o vento É fonte de milagre Que cura e purifica O homem entra morto Sai de lá com vida É mistério, é profundo É poder de Deus É sobrenatural Isso é coisa do céu Quem entra nesse rio Sai dele renovado Mergulha mais afundo Pra ser batizado Faz a lista e prepara tua festa Pois até o povo vai participar Vai ser tão grande a surpresa em tua vida Você vai se alegrar Eu sou surpresa na tua vida Eu sou surpresa na tua família Eu sou surpresa Faço tudo como eu quero Mesmo se alguém não gostar A igreja não recua Diante de estátua Aquecida Um milhão de vezes A fornalha Não se curva Não se dobra Não se contamina E se viajericó Ela passa por cima A igreja não recua Ante o mar vermelho Deus faz parede de água Ela passa no meio Até vale de óssego Deus faz ganha vida Quando essa igreja abre a boca e profetiza Essa igreja é amada Por Cristo guardada e me protegida Eu estou trabalhando Mas só basta adorar 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 Só basta adorar Só basta adorar Só basta adorar Amém